Então vamos começar aqui, gente, então, these, né, esses are the most, the most, que esse aqui, the most, gente, é o superlative, superlative, o superlativo no inglês serve pra comparar one thing, vou botar aqui, to a group, né, então, pra comparar uma coisa a um grupo, então se eu quero dizer que essa coisa é a melhor do grupo, é a mais cara do grupo, é a mais bonita do grupo, então alguma coisa mais do grupo, ok? Aqui, ó, the most famous theaters, então teatros, né, então esses aqui são os teatros mais famosos in the country, né, e aí country, que é país, né, então aqui ele tá comparando, então, todos os teatros do país e esses ali que o Finan selecionou são os mais famosos do grupo de teatros do país, né, então é assim que funciona, o superlativo no inglês, né, e aqui a gente usa o most, gente, com adjetivos longos, né, se a gente tiver adjetivos curtos, a gente vai poder ter o EST no final, então, por exemplo, vamos botar aqui, big, né, vamos colocar big, então, the biggest theaters in the country, ele poderia ter dito, então os teatros maiores, maiores teatros, teatros mais grandes no país, daí a gente acrescenta esse EST no final das palavras, ok?